Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Matheus, professor do curso de Lógica e Programação da Facic de Cruzeiro, certo? Na disciplina, aliás, na disciplina de Lógica e Programação do curso de Engenharia de Produção. Então vamos lá rapidinho, sem enrolação. Vou citar brevemente para quem não viu um pouco sobre a aula do dia 11, nossa última sexta-feira. Então a gente começou falando sobre estruturas de controle, tá? Sendo assim, temos alguns exemplinhos, né? Aqui nosso breve sumário, estruturas de controle, suas definições, importâncias e principais itens, exemplos e considerações, tá? Estruturas de controle são comandos utilizados em linguagem de programação, para determinação de qual ordem determinados comandos e variáveis devem ser executados, dada uma condição específica. Geralmente as estruturas de controle utilizam expressões condicionais. Então temos aqui um exemplo básico de 100 estruturas de controle de fluxo, né? Sem qualquer tipo de estrutura de controle, você tem o que? É um negócio realmente linear, você inicia, tem um valor e tem um fim. Aqui como é estrutura de controle, você pode dar o início ao seu algoritmo, você dá uma condição baseada nessa condição, se ela for verdadeira ou falsa, você pode fazer outros procedimentos e aí sim percorrer ao fim do algoritmo. Então você tem aqui já vendo completamente uma diferença nítida, que você não tem um negócio linear, que já tem pré-determinado já, já inicia, já termina, né? Não tem nenhuma outra opção, não tem um outro caminho. E aqui essas opções e os caminhos são dados de acordo com as condições que você vai colocando aí. É parecido com o 5, vocês já sabem aí. Bem, sem estruturas de controle, só haveria uma maneira de programa ser executado, de cima para baixo, né, dessa forma aqui, e linear, né, comando por comando, não tendo condições, repetições ou tão poucos saltos, né? Então seria impossível resolver todos os problemas sem utilizar todas elas, né? Claro que existem exceções, tá? No caso, as estruturas de controle servem para você tentar, né, traduzir, como eu falei em aula, traduzir problemas reais, né, e tentar colocar em algoritmo, né, tentar colocar do jeito que o computador vai entender, certo? Então um dos principais itens de estrutura de controle são o if, né, que nós já estamos calejados, o if e o else, então você tem outras opções, né, de você ter um sinão, correto? Você pode ter um desvio composto, você pode colocar vários sinãos aqui, né, e criar várias rotas, né, e vários desvios. Temos aqui o do while, que é o faça enquanto, né, que é o nosso primeiro loopzinho aqui, e o repeat until, que é o repeat até, né, caberia aqui ter o for e etc, né, tem outros itens aí, tá? Então temos aqui o exemplo do if, o if eu já vou pular, né, porque o if a gente já está cansado de saber, o if e o else, temos o exemplo aqui do do while, eu vou dar uma aumentada aqui, tá? Só para facilitar a visualização de vocês. Temos aqui, então, ó, é, temos aqui, ó, soma enquanto o valor for diferente de zero. Declaramos duas variáveis como real, né, temos o seu início, a variável aqui pro computador, tá, que nem eu citei em aula, pro computador, ele entende isso aqui como uma atribuição normal, como se fosse aquela, aquele símbolo de menor e um traço, tá? No celular ele não entende isso aqui. Então no celular você utiliza da mesma forma que a gente está utilizando no dia a dia nosso aí, tá? Que é aquela questão do, de usar, colocando isso aqui, tá? No computador, isso aqui funciona pro computador, e pro, para o celular. No celular não funciona isso daqui, isso daqui só funciona para o computador. Só funciona para o computador. Beleza, galera? Então toma mais cuidado aí, tá? Vamos lá. Então aqui eu temos aqui, a soma atribui o valor de zero, correto? E aqui o pótomo escreva, dizendo pra pessoa digitar um valor para ser somado, um valor para soma, e eu leio esse valor digitado, né, eu declarei aqui em cima uma variável, eu leio para armazenar. Aí eu faço um enquanto, tá vendo? Um enquanto seria o do while, né, que é o faça enquanto. Então no caso, enquanto o valor que for digitado pela pessoa aqui for diferente de zero, faça. Então é uma condição, tá? Então enquanto o valor digitado pela pessoa for diferente de zero, ele vai continuar esse bloquinho de código aqui, tá? Ele vai vir pro soma, pro escreval, pro escreva, pro leia. Se a pessoa digitar um valor igual a zero, ele já vai pular aqui direto pra esse escreval aqui de baixo, tá? Então perceba que é um if, né, é um se, é um se um pouquinho mais otimizado, tá? Então aqui você define pra com que o usuário, enquanto ele não digitar um valor que seja igual a zero, vai continuar tendo esses scripts aqui. Então vamos imaginar que a pessoa digitou o valor igual a 10. Então enquanto o valor digitado for, no caso aqui, igual a 10, então vamos lá. Enquanto 10 for diferente de zero, faça. Então realmente 10 é diferente de zero? É. 10 não é igual a zero. Então ele vai entrar nesse bloco. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a soma, e a soma aqui no caso traduzo como soma, igual a soma mais valor digitado. Então a soma atual é zero, certo? O valor definido aqui em cima é zero, então é zero. Então nós vamos ter aqui, soma zero mais 10, que foi o valor digitado. Então a nossa soma passa a ser 10, correto? Então aqui eu coloquei uma mensagenzinha só para você ter uma ideia de quanto já está o valor da soma. Então aqui tem que total 10. E escreva, digite um valor para a soma. Então a gente repete de novo o mesmo comando de cima. Então a gente tem que repetir, escreva esse lei aqui, aqui embaixo, para a pessoa entender o que está acontecendo. Então ela vai aparecer de novo essa mensagem, vai ter o valor digitado. Aí ele vai ler o valor, vai subir aqui de novo, vai ler o valor digitado. O valor digitado foi diferente de zero, ele vai somar de novo, e assim por diante. Então ele fica nesse laçozinho aí, beleza? Até a pessoa digitar o zero e sair. Eu havia passado o exercício em sala, eu não lembro mais ou menos, eu não cheguei a salvar aqui, mas eu lembro mais ou menos o enunciado, nós tínhamos o que? Faça, se eu me engano era assim, vamos lá. Faça um algoritmo, algoritmo que, vou colocar as mesmas palavras, vou só encurtar aqui, ao mesmo tempo, receba um valor, e some, e, some e subtraia. Certo? Some e subtraia, ao mesmo tempo. Beleza? E no caso seria, enquanto o valor, fosse diferente de um. Beleza? Então no caso, enquanto a pessoa fosse fazer o valor diferente de um, ia ter toda essa soma, ou ia a subtração automatizada. Parecido com o que está, vou deixar aqui já, um do lado do outro, parecido com o que está aqui. Certo? Já temos a colinha ao lado aqui, para facilitar. Então vamos lá, eu posso declarar, posso não, eu tenho que declarar aqui, nesse caso, três variáveis, deixa eu quebrar aqui, para ficar o texto, para a gente poder enxergar certinho. E vamos lá, aí, beleza. Então vamos lá, vou criar três variáveis, vou criar uma variável soma, como real, vou criar uma variável subtraia, subtração, subtrair, por exemplo, dois pontos real, e vou criar uma variável valor digitado, para poder armazenar o valor que a pessoa for digitar. Certo? Então a priori, eu tenho que começar já, com a soma, e eu subtrair, com zero, ou com menos um, vou começar com zero, tá? Então vamos lá, soma, vou começar aqui já, atribuindo soma como zero, e subtrair, como zero. Beleza? Feito isso, eu já posso, começar a minha brincadeira aqui, então vou mandar a pessoa, digitar alguma coisa, né? Então vou colocar um pouquinho para cá, escreval, digite um valor. Eu não vou colocar, digite um valor, para ser somado, porque eu vou estar fazendo, tanto a soma, quanto a subtração, desse valor digitado, automatizado, automatizado, né? Então eu não vou, eu poderia muito bem declarar aqui, valor digitado para soma, valor digitado para subtração, aí eu teria que repetir, escreval para os dois, e um leia para os dois, tá? Mas como eu coloquei um só aqui, como eu pedi, não enunciado em aula, beleza? Então é um só. Vamos lá, leia, valor digitado, certo? Feito isso, eu já posso fazer o meu enquanto, então vamos lá, enquanto o valor digitado, for diferente de um, que eu falei que era diferente de um, faça, lembrando que o faça tem que ficar sem o C cedilha, tá? Beleza? Aí o que eu tenho que fazer? Eu pedi para que ao mesmo tempo o valor seja somado, e seja subtraído do jeito que está aqui, que só está somando, eu quero também que ele faça a subtração. Então vamos lá, enquanto o valor for diferente de um, eu quero que ele faça o seguinte, a soma, ele vai fazer isso aqui, ele vai somar, ele vai somar o valor da soma atual, mais o valor digitado, certo? Vocês já vão entender o porquê da brincadeirinha do exercício da sala, né? Vamos lá, subtrair, subtrair, vou colocar aqui, subtrair de novo, subtrair, menos valor digitado, certo? Feito isso, eu vou colocar um escreval, escreval, só para mostrar como estão os dois andamentos, né? Total da soma, certo? Vou colocar aqui, soma, beleza? Beleza? E aí eu faço também um escreval, a mesma coisa, escreval para o total da subtração, total da sub, vou colocar só sub para não ficar muito grande aqui, tá? Para a gente não estender também, subtrair, beleza? lembrando que é subtração, mas eu tenho que repetir o nome da variável, né? Não posso colocar subtrair, depois subtração, etc, tem que ser os mesmos, tá? Feito isso, eu vou botar de novo o escreval lá de cima, digite um valor, beleza? Para poder continuar mandando a pessoa digitar um valor, e esse valor vai ser armazenado aqui de novo, então tem que colocar um lay aqui embaixo, valor digitado. Feito isso, a gente já terminou o nosso enquanto, eu tenho que colocar também o fim enquanto, né? Tudo junto ali, fim enquanto, certo? E eu coloco aqui também depois no final, caso a pessoa digite um valor igual a 1, ele vai sair, ele não vai entrar nesses códigos aqui, eu coloco uma mensagenzinha trazendo o total dos dois, né? O total da soma, certo? A soma, a soma no final ficou, certo? Soma, depois eu trago também o escreval, a subtração, a subtração final ficou, beleza? Só para ter uma, dar um espacinho aqui, né? Para poder não ficar colado na variável, para colar no valor que vier, subtrair, certo? Feito isso, então, já está pronto o meu exercício, eu tenho aqui o meu fim algoritmo, né? Então, vou manter ele aqui, beleza? Já fiz isso, mantive, agora eu vou fechar aqui só, vou manter essa tela cheia só para vocês enxergarem melhor, a execução do exercício, e vamos lá, vamos dar o F9 aqui, para executar, certo? Se tiver tudo certo, vamos diminuir isso aqui, beleza, agora sim, F9, perceba o seguinte, eu vou, ele, o sistema, ele faz o que? ele já leu todas essas variáveis, né? Então, já pulou, né? Então, perceba que eu estou descendo essa tela preta de acordo com as linhas aqui, tá? Então, ele iniciou, já tem o soma como zero, já tem o subtrair como zero, onde ele parou, está vendo a setinha azul? Ele parou para eu digitar um valor, até então, ele não foi para o ler, porque eu ainda não digitei, então, vamos lá, vou digitar um valor diferente de 1, vou digitar o valor número 10. Feito isso, ele já fez o restante, então, o que ele fez? Ele pegou o meu valor digitado e armazenou, certo? Então, o meu valor digitado ficou como 10, esse valor digitado aqui de trás, aqui que eu estou mexendo no mouse, vale 10. O que ele fez? Enquanto o meu valor digitado, que é 10, for diferente de 1, faça, então, realmente, 10 é diferente de 1? Sim, ele é, então, ele vai fazer o que eu pedi aqui, ele vai fazer a soma da minha variável soma, que atualmente é zero, inicialmente, mais o valor digitado, então, vai ser zero mais 10, o que aconteceu? Ficou 10, certo? E vai para o subtrair, o meu subtrair, ele é zero, zero menos 10 é igual a menos 10, beleza? É isso que acontece, então, essas duas mensagens, que são a primeira mensagem aqui do escreval da soma, é essa daqui, e a segunda mensagem do escreval da subtração, é essa daqui. Feito isso, ele vai de novo, está vendo? Digite um valor, estou aqui de novo, enquanto eu não digitar um valor, ele não pula para essa linha do layer, então, vamos lá, vou digitar mais um valor 10, o que acontece? ele vai subir, ele vai testar aqui de novo, antes de ir para o fim, enquanto ele vai testar de novo, o meu valor digitado, perceba que o meu layer está antes do fim, enquanto, tem que tomar esse cuidado, você tem que colocar o layer antes do fim, enquanto, com alguma mensagem, para ele poder de novo fazer esse teste, você não coloca, ele vai dar problema, então, feito isso, o que eu fiz? Coloquei o valor 10, agora, perceba que mudou, por que mudou? O meu soma, na primeira vez que eu executei, esse comandinho aqui, esse bloquinho, agora estou executando de novo, o meu soma era 0, foi somado de 10, ele era 10, agora, como ele era 10, eu digitei 10 de novo, então, o que acontece? Ficou 10, mais 10 do meu valor digitado, então, agora ele virou 20, certo? E agora, o que acontece? O meu subtrair era menos 10, com menos 10, ficou menos 20, beleza? Esse era o intuito do exercício, agora, como que eu faço para sair disso? Se eu continuar nisso aqui, sem apertar ali o 1, ele vai continuar somando, está vendo? Eu coloco o 5, ele vai continuar fazendo as informações, tanto quanto somando, e subtraindo automaticamente, como eu faço para sair desse laço? Ele chama de laço, você faz um laço, o que é um laço? Você faz essa repetição, enquanto você não descumprir essa condição, você continua nesse laço, ou seja, você continua fazendo a mesma coisa que está aqui dentro. Então, enquanto o valor digitado for diferente de 1, o que acontece se eu digitar o número 1? Ele vai sair. Como ele saiu, o que acontece? Ele saiu, ele já mostrou os dois escrevas que eu coloquei lá embaixo, embaixo do fim, enquanto aqui, a soma no final ficou 55, e a subtração no final ficou menos 55. Beleza? Como está aqui. Certo? Então, isso foi o conteúdo da aula 11. Claramente, não foi só isso, eu expliquei alguns outros conceitos. Tentem não faltar. Beleza? Nós temos poucas cestas para terminar agora o nosso semestre. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, estou aí. Amir? E aí